Olá, está no ar o STJ Notícias, o programa semanal do Tribunal da Cidadania, em que você fica muito bem informado sobre os julgamentos da Corte. Nesta edição você vai ver, medidas protetivas da Lei Maria da Penha devem ser aplicadas sem prazo fixo de duração. A aposentadoria não pode ser penhorada para pagar advogado que atuou no processo contra o INSS. E além disso, no mês da conceitização sobre o diabetes, preparamos uma reportagem especial que destaca o papel do STJ na garantia de tratamento aos pacientes. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias começa agora. A cada minuto, pelo menos uma medida protetiva é concedida pela Justiça, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Com esse dado impactante, nós abrimos esta edição do STJ Notícias, destacando o julgamento em que a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que essas medidas previstas na Lei Maria da Penha não devem ter prazo fixo de duração. Em vez disso, devem ser mantidas pelo tempo que for necessário, sem que a mulher precise ir ao fórum ou à delegacia pedir renovação. Vamos acompanhar a reportagem. A terceira sessão do STJ definiu que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha devem ser aplicadas enquanto houver risco à mulher, sem a fixação de prazo certo de validade. O julgamento aconteceu sob o rito dos recursos repetitivos e, por isso, esse entendimento deve ser seguido pelos tribunais de todo o país em processos que discutem a mesma questão. Os ministros do colegiado concluíram que as medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória e que elas não podem estar vinculadas a instrumentos como inquérito policial ou a ação penal. O autor do voto que prevaleceu no julgamento, o ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que o risco de violência doméstica pode permanecer mesmo sem a instauração de inquérito policial ou com seu arquivamento, ou até sem o oferecimento de denúncia ou ajuizamento de queixa-crime. O ministro explicou ainda que este entendimento não afeta os direitos do acusado, porque ele pode provocar o juízo de origem quando entender que a medida não é mais pertinente. Foi considerado, por fim, que exigir que a mulher vá ao fórum ou à delegacia de polícia para solicitar a manutenção da medida protetiva causaria uma revitimização e violência institucional. E a gente segue nesse assunto conferindo agora a explicação da advogada Jéssica Marques, especialista em direito penal. A lei traz cinco formas de violência que são legalmente repelidas, que é a violência física, a violência moral, sexual, patrimonial e principalmente a violência psicológica, que é aquela violência que muitas das pessoas acabam deixando para lá porque acham que não é uma violência propriamente dita. E para repelir essas violências, a lei traz uma diversidade de medidas protetivas que garantem o asseguramento dessa mulher e o afastamento da vítima do seu agressor. E aqui é importante estabelecer o seguinte, que além das medidas tradicionais básicas, que são as medidas protetivas de proibição de contato, de afastamento, de frequentar determinados lugares, nós também temos medidas que garantem o acolhimento familiar, a conscientização do agressor e a proteção de todos os outros institutos que estão na vida dessa mulher. Então nós temos, por exemplo, medidas para amparar o patrimônio da vítima de violência doméstica, nós temos medidas que garantem a manutenção do seu vínculo empregatício, que aquela mulher que seja servidora pública e está em situação de violência doméstica familiar, ela tenha prioridade na remoção da sua lotação de trabalho. Nós temos também medidas que preveem a possibilidade da mulher ter uma prioridade na matrícula do seu filho, tudo isso, claro, sob sigilo. Então a lei traz diversos mecanismos que garantem o asseguramento da mulher que está em situação de violência doméstica familiar, bem como também de seus familiares. No próximo dia 4 de dezembro, a Corte Especial do STJ deve definir a empenhorabilidade ou não de aplicações financeiras de até 40 salários mínimos. O julgamento da tese pela Corte Especial do STJ foi marcado para o dia 4 de dezembro. A questão cadastrada como tema 1.285 vai definir se é ou não empenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos. Foram submetidos ao rito dos recursos repetitivos dois recursos especiais. No voto pela afetação, a ministra relatora Maria Tereza de Assis Moura ressaltou que o caráter repetitivo da matéria foi verificado após o tribunal ter contabilizado, ainda em 2022, 56 acordos e quase 3 mil decisões monocráticas sobre a mesma questão. O Código de Processo Civil prevê que, entre outros bens, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos é empenhorável, ou seja, não pode ser usada para pagamento de dívidas. Porém, a ministra Maria Tereza de Assis Moura destacou que a interpretação mais ampla foi definida pela Corte Especial no início do ano. Na ocasião, o tribunal estabeleceu uma orientação jurisprudencial detalhada de que não apenas a poupança, mas outras aplicações financeiras que também se caracterizam como reserva para emergência devem ter a proteção da empenhorabilidade. A ministra relatora destacou que, mesmo assim, apesar da força persuasiva, essa decisão foi proferida em Recurso Especial Avulso, o que torna necessária a adoção de um precedente com efeito vinculante. Até o julgamento do tema repetitivo, está suspenso o processamento dos recursos especiais e agravos em Recurso Especial sobre o mesmo assunto em tramitação, na segunda instância ou no STJ. Um trilhão de reais. Em 2025, a previsão orçamentária do governo federal é de que essa marca seja alcançada pela primeira vez na história dentro dos gastos da Previdência Social com aposentadorias e outros benefícios. Entre 2012 e 2022, o número de aposentados e pensionistas aumentou mais de 20%, chegando a um total de quase 30 milhões de brasileiros. Em uma população que envelhece rapidamente, são muitos os casos envolvendo direitos previdenciários que vão parar no judiciário. Em uma demanda que chegou ao STJ, a terceira turma decidiu que a aposentadoria não pode ser penhorada para pagar advogado que atuou em um processo contra o INSS. Vamos conferir. O Código de Processo Civil prevê que vários bens não podem ser penhorados, a não ser para pagar valores devidos relacionados ao próprio bem, por exemplo, quando se contrai uma dívida para adquirí-lo. Foi usando essa exceção que uma sociedade de advogados ajuizou a execução de título extrajudicial para receber os honorários contratuais relativos ao trabalho na ação que levou à aquisição da aposentadoria para um cliente. Durante o processo, os advogados buscaram a penhora de parte dessa aposentadoria, mas o pedido foi negado em primeira e em segunda instância sob o fundamento de que a subsistência do aposentado seria comprometida. No STJ, o recurso especial da sociedade advocatícia teve o provimento negado pela terceira turma. Para o colegiado, a regra prevista no CPC não permite a penhora do benefício previdenciário para pagamento de honorários advocatícios, ainda que essas verbas sejam resultado da atuação do advogado na demanda previdenciária. Segundo a ministra relatora, Nancy Andrigue, o caso julgado não admite a aplicação da exceção à empenhorabilidade pelo fato de o benefício previdenciário não pertencer ao advogado para que ele possa entregá-lo ao cliente em troca dos honorários. Segundo a relatora, o dever de pagar o benefício surge de uma relação jurídica de direito material entre o beneficiário e o INSS, da qual o advogado não é parte. É possível reconhecer a filiação socioafetiva entre avós e netos maiores de idade. Foi o que decidiu a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Vamos ver. O colegiado entendeu que por não haver qualquer impedimento legal, é juridicamente possível reconhecer a filiação socioafetiva entre avós e netos com mais de 18 anos. O entendimento da terceira turma ocorreu no julgamento de uma ação ajuizada por um homem que buscava ser reconhecido como filho socioafetivo de seus avós maternos, sem retirar o nome da mãe biológica do registro civil, porque ele também convivia com ela. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito por considerar que seria aplicável previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente que proíbe a adoção de netos pelos avós. Ao analisar o caso no STJ, a ministra relatora, Nancy Andrigue, explicou que a previsão do ECA se aplica aos casos de adoção e não de filiação socioafetiva, e que as duas coisas não podem ser confundidas, porque na relação socioafetiva não há destituição do poder familiar de vínculo biológico anterior, como ocorre na adoção de menor de idade. Com o provimento do recurso especial, a terceira turma determinou o retorno do processo à origem para que seja retomada a instrução probatória com a citação da mãe biológica e a produção de provas sobre a relação de socioafetividade por todos os envolvidos. Superior Tribunal de Justiça afastou o imposto de renda na fonte sobre simples transferência de cotas de fundo de investimento a herdeiros. Por unanimidade, os ministros do colegiado da primeira turma definiram que não incide imposto de renda retido na fonte sobre transferência de fundo de investimento por sucessão em casos de morte quando os herdeiros apenas pedirem a transmissão das cotas. O caso julgado pelo STJ envolvia dois irmãos que impetraram o mandado de segurança preventivo para impedir a cobrança do imposto sobre a transferência de cotas de fundo de investimento que herdaram do pai. Com a abertura do inventário, eles pediram a transferência das cotas com base no valor da última declaração de imposto de renda apresentada pelo falecido. E o banco informou que haveria a incidência do imposto na fonte. Por isso, eles recorreram à Justiça. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região entendeu que, embora a sucessão por morte não implique o resgate das cotas, a transferência de titularidade para os herdeiros autorizaria a tributação porque resultaria em alteração escritural. Ao analisar o caso no STJ, o relator, ministro Gurgel de Faria, apontou que não há fato gerador do imposto se as cotas estão sendo transferidas aos herdeiros diretamente e não estão sendo avaliadas por valor de mercado. A primeira turma seguiu o entendimento do relator ao concluir que não se pode presumir antecipação da liquidação ou resgate pela transferência legítima de cotas aos herdeiros quando, na verdade, ocorre mera atualização cadastral na administradora do fundo de investimentos. Em apresentação no Superior Tribunal de Justiça, a orquestra Criança Cidadã emocionou ministros, servidores, colaboradores e estagiários. Os músicos fazem parte de um projeto social que resgata jovens carentes por meio da arte. Eu espero, na minha gestão, não perder uma oportunidade de homenagear e agradecer os nossos servidores. Porque sem essas servidoras e servidores de primeira qualidade, o STJ, desculpe os ministros, aqui presentes não seria nada. Os nossos servidores é a base de sustentação ao lado dos ministros deste tribunal. Orgulho pelo seu empreendimento e comprometimento em servir bem à justiça. Agradecimentos extensivos aos nossos terceirizados, aos nossos estagiários, cada um de vocês desempenhando um papel fundamental no nosso dia a dia. O juiz passou a ser um maestro, pegando aqui o gancho, no caso da orquestra. E os servidores ali são os músicos e essa orquestra precisa, no caso, trabalhar bem, tocar de maneira bem afinada. Vocês são, sem dúvida, a essência do nosso trabalho. A pessoa que foi responsável pela criação dessa orquestra trata-se do já falecido desembargador Nildo Nero dos Santos. Investiu na criação de uma escola, um dos bairros mais pobres da capital pernambucana, tirando seguramente mais de mil crianças e adolescentes da marginalidade. Para nós é uma honra conhecer projetos de tamanha relevância e traz para a cidadania realmente o melhor exemplo possível. Eu acho isso estimulante, né? Crescer essa paixão que a gente tem pelo local de trabalho é bem cativante. É muito legal, né? O momento que você tem de descanso, de conexão com arte, de relaxamento. Novembro é o mês da conscientização sobre o diabetes. Diversas decisões que envolvem o tema e garantem o tratamento adequado a esses pacientes foram proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Acompanhe na reportagem especial de Liamara Mendes. Essa é a Gigi, nome dado carinhosamente pelo Theo de 4 anos, a companheira inseparável dele. O dispositivo eletrônico é uma bomba de insulina utilizada por pacientes com diabetes. O equipamento é conectado ao corpo por meio de um cateter, ligado a um reservatório com hormônio e uma cânula inserida sobre a pele. Yolana e Igor são os pais do Theo. Quando o diagnóstico de diabetes tipo 1 foi confirmado, muitos questionamentos e temores surgiram. Então eu fui aquela mãe toda querendo fazer certinho. E aí nunca tinha dado açúcar para o Theo, né? Eu saio dando nunca. Ele foi uma criança até hoje, ele tem uma alimentação muito boa, né? Saudável. E aí foi acontecer justo comigo. Aí eu me perguntava muito por que comigo, por que com ele, né? O que a gente fez? O Brasil possui mais de 20 milhões de pacientes com diabetes. Além disso, ocupa o sexto lugar no mundo entre os países com mais pessoas com a doença e o terceiro lugar quando se fala em diabetes tipo 1. Os sintomas podem demorar a aparecer. Alguns deles são muita sede, urinar demais, vista turva e emagrecimento. Uma a cada três pessoas com diabetes não sabe ter a doença. Por isso, o índice no Brasil pode ser ainda maior. Nós temos um dado muito chocante que é uma a cada nove crianças no nosso país morre por falta de diagnóstico oportuno. Ou seja, os profissionais em saúde que recebem essas crianças na urgência e emergência, eles não sabem identificar os sintomas, né? Então a informação, a conscientização que essa classe de pessoas com diabetes tipo 1 necessita de mais amparo dentro da nossa legislação e também da sociedade é muito importante. O fornecimento de bomba de insulina para pacientes diagnosticados com diabetes tipo 1 motivou os pais do TEL a juizarem a ação na Justiça. O garoto utiliza o equipamento há dois anos, custeado pelo plano de saúde. No entanto, a operadora buscava suspender o tratamento contínuo. Ana Patrícia Silva é paciente com diabetes e atuou como advogada no processo. O entendimento era que o dispositivo que estava sendo solicitado era um medicamento para tratamento domiciliar, quando na verdade é uma outra classificação, né? A Anvisa faz a classificação desse dispositivo como correlatos, que atualmente são chamados de dispositivos médicos e é um instrumento indispensável, principalmente considerando que é uma criança que precisa de microdoses, né? E essa microdosagem, ela só é possível através da bomba de insulina, porque ela consegue infundir apenas 0,025 unidades de insulina, quando a caneta que tem a dosagem tradicional é de imunidade. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia condenado a operadora a cobrir o tratamento domiciliar com sistema de infusão contínua de insulina. Após a decisão, o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. A operadora alegou que o fato de o médico indicar o tratamento com a bomba como o mais adequado não atribui ao produto certeza científica suficiente para tornar a cobertura compulsória. Sustentou ainda que a Lei nº 14.454, de 2022, não afastou as previsões normativas que excluem da cobertura medicamentos de uso domiciliar e órteses que não sejam ligadas a ato cirúrgico. A relatora do caso, na terceira turma, ministra Nancy Andrigui, ressaltou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária registra as bombas de insulina como produtos para a saúde, e essa classificação não se confunde com a dos medicamentos. A relatora destacou que vários estudos científicos demonstram os benefícios clínicos à utilização do aparelho. Entre eles, melhora do controle da glicemia, diminuição da necessidade de injeções e redução de casos de internação em razão da doença. Segundo a ministra Nancy Andrigui, a análise quanto à obrigatoriedade do fornecimento da bomba deve observar os parâmetros estabelecidos pela segunda sessão do STJ no julgamento de dois embargos de divergência em recurso especial ou aqueles trazidos pela Lei nº 14.454, de 2022. Dessa forma, a terceira turma concluiu que as operadoras devem cobrir o fornecimento de bomba de insulina para os beneficiários com diabetes tipo 1 quando devidamente comprovada a necessidade do equipamento. A Sociedade Brasileira de Diabetes, o Instituto Diabetes Brasil e a Associação de Diabéticos do Espírito Santo e Amigos, a ADIS, atuaram como amigos da corte no processo. Lucas Duarte Kelly é paciente com diabetes e coordenador jurídico da associação. Ele explica como é a atuação da ADIS e o que a decisão do STJ representa para as pessoas que vivem com a doença e para a sociedade. Ela trabalha muito com orientação sobre tratamento. Existe uma equipe multidisciplinar muito grande que compõe a ADIS. A gente tem médicos endocrinologistas, nutricionistas, enfermeiros, advogados que tratam a pessoa com diabetes de uma maneira muito macro. Então ter acesso a esse tipo de tratamento é dar uma luz ao fim do túnel para essas pessoas, para nós, vou falar agora como diabético, para nós, pessoas com diabetes, que não tem preço. A saúde não tem preço, a gente não consegue mensurar valor de vida. E qualquer vida vale. Então ter acesso ao tratamento é ter acesso à vida, ter acesso ao conforto, a uma adesão muito maior ao tratamento. Eu daria a minha vida para ele estar curado. A gente sabe que vai passar tempo. Eu acho que, eu acredito, eu tenho fé que um dia vai surgir essa cura. Mas enquanto não surgir, eu farei de tudo. E quanto for preciso e o que for preciso para ele ter uma vida digna e ser um homem, tipo assim, de caráver. Quero que ele saiba, né, quando ele estiver grande, que ele é uma criança especial, que ele veio com uma missão, né, que ele é muito forte, muito corajoso e que ele me dá força todos os dias para lutar, sabe, para uma condição melhor para ele. e agora, assim, eu sinto dentro de mim, assim, pelos outros que estão na mesma condição que ele. Que ele é diferente, que ele é muito especial, que ele é a minha vida, né. Além do diabetes, novembro é o mês da conscientização sobre o câncer de próstata com a campanha Novembro Azul, que busca incentivar os homens a cuidarem da saúde e realizarem exames preventivos. E o Superior Tribunal de Justiça participa dessa campanha, como você pode ver aqui nas imagens da fachada da corte, iluminada na cor azul. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum na população masculina, representando cerca de 3 a cada 10 casos de câncer, conforme dados do Instituto Nacional de Câncer. Entre os sintomas estão dificuldades para urinar, sensação de bexiga cheia, mesmo depois de ir ao banheiro, e dores na região pélvica. O câncer de próstata, quando detectado precocemente, tem grandes chances de cura. A recomendação médica é que os exames sejam feitos a partir dos 50 anos de idade. Fique atento! E o STJ Notícias está terminando, mas a gente volta na próxima semana com novas decisões. Até lá, acompanhe outros destaques pelas redes sociais, YouTube, plataformas de áudio e o site oficial do STJ. Tchau, tchau! Tchau, tchau!